29, processos 48.500, 949-2012-47 e 5960-2012-01. Abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, a vigor a partir de 29 de junho de 2013, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, a revisão deve passar por os efeitos 29 de junho. Foram feitas as análises tanto da SRD quanto da SRE. A DMEI manifestou-se no sentido de elevar os limites DEC e FEC para o ano de 2014 em virtude da implantação de nova substação e readequação da rede primária de distribuição, o que exigirá a realização de desligamentos programados em número expressivo, e aplicar para o ano de 2007 os mesmos limites de DEC e FEC propostos para o ano de 2016, com a alegação de que os limites sugeridos são extremamente restritivos. Aqui é aplicar para o ano de 2017, né? Mediante a nota técnica 42, a SRD detalhou sua proposta de definição dos limites dos indicadores de continuidade ao relatório. Passo à fundamentação, em que se verifica que o reposicionamento tarifário do DMEI deve ser de menos 4,64%, com efeito médio para o consumidor de menos 7,28%, e aí a tabela que se segue ao item 8 detalha os diversos itens de custo, uma redução na parcela A de menos 2,38%, redução também na parcela B de menos 2,26%, e também com o agregado dos componentes financeiros também valor negativo, e a retirada dos financeiros do ano anterior chega a ser o efeito médio de menos 7,28%, distribuídos para os grupos de A e B, na forma do quadro subsequente ao item 9. Então o grupo A tem um aumento de 3,19% no efeito médio, e o grupo B é uma redução de menos 9,15%. O fator X, X produtividade de 1,51% e o XT de 2%, respectivamente, o componente Q vai ser definido a cada reajuste conforme desempenho da distribuidora. Na sequência, as tabelas de praxe com parcela B, custos de OIM, no item 15, subsequente ao item 15, tem a tabela 6, que apresenta as receitas irrecuperáveis, na sequência, na tabela subsequente ao item 18, o custo anual dos ativos, vou avançar para item 19, as anuidades, no item 21, a tabela que se segue é relativa ao custo com a compra de energia. Depois, conexão, cargos e tributos, outras receitas. Quanto aos componentes tarifários, eu vou para o item 27, A SRE apontou o passivo financeiro associado à aplicação da Resolução Nativa 243, de 2006, qual corresponde ao valor atualizado de R$ 6,6 milhões, aproximadamente, relativo ao acerto financeiro a ser promovido entre o DMEI e a sua supridora de energia elétrica, RGE. Aqui o DMEI figura como devedor desse valor RGE. Há precedentes quanto ao diferimento e até mesmo ao adiamento do lançamento desses valores nas tarifas, das concessionárias supridas, o que ocorre a depender do impacto desse passivo nas tarifas e da capacidade de absorção dos valores correspondentes por parte dos consumidores. Na espécie, considerando que na proposta de revisão tarifária da RGE, o efeito médio para os consumidores é negativo, afigura-se adequado que a aplicação do passivo financeiro de que trata a Resolução 243 para esse ano tarifário seja parcial em percentual de 10%, que resulta no valor aproximado de R$ 600 mil. Quanto aos limites da ECFEC, os resultados alcançados pela SRG com a aplicação da análise comparativa estabelecida no PRODIST mostram a redução média geométrica anual de R$ 8,78 nos indicadores da ECFEC e diante da manifestação da distribuidora a respeito da necessidade de realizar em 2014 o número expressivo de desligamentos, a SRD propôs ampliar os limites da ECFEC obtidos segundo a análise comparativa definida no PRODIST, porém mantendo os limites de 13 horas e 13 interrupções já definidos para o ano de 2013 de modo a não violar a premissa de melhoria contínua. No gráfico 1 é apresentado o comparativo entre o DEC e o FEC aporados desde 2006 e os limites propostos para o período 14 e 17. Do exposto com base nos autos do processo em tela, dos processos em tela, voto pela instauração de audiência pública no período de 28 de março a 3 de maio de 2013 com sessão presencial a 25 de abril de 2013 na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica do DEMEI e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de DECFEC para o período de 2014 a 2017. É o voto. Em discussão. Aqui, Julião, dois comentários. Primeiro, na verdade, é uma dúvida. Eu não consegui aqui identificar, talvez, bem, mas na tabela que mostra lá no item 8, que mostra o resumo da revisão tarifária, eu tentei ver lá na composição dos itens financeiros, mas aqui chama atenção a dimensão dos itens financeiros, o componente financeiro, tanto o do ano que está entrando, como o que está sendo retirado lá do ano anterior. Eu não consegui identificar aqui o que mais impactou esse componente financeiro, especialmente esse do ano. A área técnica tem a explicação? Enquanto a área ali se posiciona, o outro ponto aí é um comentário, eu não lembro o termo que você comentou aí, que foram as considerações lá do DEMEI com relação ao limite de DECFEC para repetir em 2017 o que veio em 2016, mas olhando aqui o gráfico, o que está talvez desajustado é o que vem sendo apurado, não limite, porque em 2011, aí eu já estou lá no gráfico do item 33, houve uma extrapolação absurda, aqui à primeira vista pelo menos, no que se verificou, no que se apurou tanto do DECFEC como do DECFEC, e 2012, ainda que tenha melhorado um pouco em relação a 2011, mas também foi bastante pior do que o que vinha sendo em anos anteriores. Então, de fato, aqui é, eu estou frisando esse ponto porque tem dado uma repercussão na mídia, de um modo geral, a divulgação daquele ranking que nós fizemos da posição relativa das diversas empresas com relação a essa dimensão da qualidade, pelo menos essa medida por esse parâmetro de DECFEC, que é apenas uma das dimensões, e apenas, eu digo apenas porque eu acho que o pessoal não tem compreendido bem isso, ali é apenas uma, da dimensão da questão do DECFEC, e é uma comparação do que foi apurado em comparação com o que foi estabelecido como limite. Não significa dizer que aquele patamar que está sendo verificado está bom, o anel considera bom, não, é uma comparação entre o que foi estabelecido como limite e o que foi apurado. E é uma dimensão importante. Eu acho que, realmente, cada vez mais a qualidade do serviço tem que estar em discussão, e um dos propostos da divulgação desse ranking era exatamente essa questão, para suscitar, para dar a transparência que a anel gosta de dar nos seus processos, e suscitar essa discussão, até mesmo para levar uma melhoria nessa questão da qualidade. Então, eu vejo aqui que, no caso diferente, de novo, da MUX e da própria RGE, aqui, realmente, o DMEI tem um grande desafio no sentido de baixar esses índices de DECFEC, esses limites, o que está sendo apurado para o patamar que está sendo estabelecido. Mas, aí, voltando lá aos financeiros, o Daniel tem lá uma informação. Em função do subsídio de subvenção CDE. Na RTE, quando foi feita aquela conta para se alcançar o 18% de redução, foi necessário incluir um valor de R$ 4,4 milhões, que representa 12% financeiro na RTE. Então, a retirada desses R$ 4,4 milhões e a entrada dele novamente nessa revisão, impacta aí nessa grande variação que estava sendo percebida nesse componente. Ah, porque ele foi considerado na revisão tarifária extraordinária, e agora nós temos que fazer o movimento de retirar aquilo que foi considerado e colocar o que... Exato. Por isso que é um efeito muito significativo para o que está sendo considerado do período tarifário, o que está sendo retirado, que não é propriamente do ano anterior, é da RTE que foi feita no começo do ano. Exatamente. E esse mesmo efeito não se verifica nas demais empresas? Nessa mesma proporção? É o mesmo movimento, mas sim... Quer dizer, o conceito é o mesmo, só que naquele caso das outras não tinha essa mesma grandeza deles, por isso que isso aqui está. Ok. Eu vou só ajustar então a tabela, Luton, que na verdade em vez de financeiros retirados do IRT anterior... Aham, é da RTE, né? É da RTE, né? Só para ver essa retificação. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu, por abrir a audiência pública no período compreendido entre 28 de março e 3 de maio de 2013, para discutir o processo de revisão tarifária e o limite da EFEC da DEMEI, do Departamento Municipal de Juiz. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.